Estamos de volta com a Esporte 10 e o assunto agora é o futebol amador. A Copa Citricon está chegando na sua reta final. Ontem a bola rolou, mas os clubes estão se preparando mesmo para a grande final. Grandes jogos e grandes jogadores estão trabalhando e jogando na Copa Citricon. A décima segunda edição da Copa Citricon está chegando ao seu final. Foram três meses de competição. Aquilo que a gente esperava, a gente espera que cada ano, como eu estou dizendo, passo a passo, desenvolver mais esse futebol. Cada ano ele vai crescendo e é isso que é importante para essa categoria. A Copa Citricon reúne trabalhadores da construção civil, mas dentro de campo é fácil encontrar ex-jogadores de futebol profissional, como Maicon, que jogou no Piauí Esporte Clube, e Rani Elson, ex-River. É bom ter um campeonato desse aqui, né, que é para mostrar que o amador também está evoluindo. Tem ex-jogadores profissionais, a gente está tentando buscar novamente mais um título, né. Com os jogadores experientes disputando a competição, a Copa Citricon se torna tecnicamente forte. É muito forte aqui, e nós estamos batalhando aí para ver se conseguiu essa vitória. Competição forte, mas as duas equipes também estão bem. Está apertado o jogo, o campo não está ajudando, mas a gente está em busca da vitória. Competição acirrada, bem avaliada, entendeu? E jogadores técnicos, é isso que a gente espera que a cada ano se desenvolva essa categoria. 73 jogos irão acontecer até a grande final do dia 20. E depois, claro, uma bela de uma premiação para os jogadores e para o time campeão. Sem dúvida, 73 jogos aí, jogo duro mesmo, jogos de final de semana aí para reanimar aí a nossa categoria. E aí uma premiação aí para o campeão e para o vice, um ônibus aí à disposição para ir para Parnaíba, conhecer aí o nosso litoral e conhecer um pouco das nossas casas de praia que nós temos em Parnaíba. Uma premiação diferente, hein, Jânio? Pois é, uma premiação de lazer, acima de tudo, né. Porque hoje o trabalhador da Conselho Civil, ele é um cara que batalha muito, né. Olha que nosso clima, Terezina até, para nós que às vezes trabalhando aí em sala, com ar-condicionado, a gente sente, imagine, esse pessoal que trabalha em prédio, na rua, né. Ou que eles que estão iniciando a construção. Então, o Citricon, o clube, realmente, a parte de lazer é muito forte. No próximo dia 20, agora, no próximo sábado, então, nós teremos a grande final da Copa Citricon, das construtoras. E a premiação é isso, o campeão e vice vão para Parnaíba, melhor dizendo, Luiz Correia, né, onde lá tem a colônia de praia da Constituição Civil do Citricon, e vão passar dois dias, e levando seus familiares, né. É bom que se diga isso também. Cada atleta vai levando aí, sua esposa, seus filhos. É um belo de um prêmio. É um prêmio, e lá vai ter toda uma assistência da organização. E eles vão passar dois dias, sábado e domingo, se divertindo, e é melhor do que, às vezes, você dar 50 reais, 100 reais. É, hoje são as famosas caixas de cerveja. Caixas de cerveja. Então, leva, passa lá dois dias, sábado e domingo, de muita festa, de muito lazer. E esse título é buscado aí, hoje, quem sabe, pela própria Construtora Sucesso, tem o Grupo Calfix, né, que é a Scal, tem a Tropical, tem também a Boa Vista, que são que estão chegando aí para buscar esse título do ano de 2014. Certo, olha, nós estamos aguardando aqui nos estúdios o presidente do Piauí, Jacobi Júnior, e o presidente do River, Eliseu Aguiar, que prometeram vir aqui ao Esporte 10. Gilmar, deu para ver aí na Copa Citricon que jogadores profissionais e ex-profissionais estão jogando? É o Raniel, sou o Maico, né, que é um bom jogador. Eu já tive a oportunidade de ver o boiadeiro jogar. Isso, o nível é muito bom, né, da competição no Citricon. O Jaquelin, goleiro, grande goleiro do Jaquelin. É verdade, eu acho que eles, logicamente, esses ex-atletas, e até os que estão atuando também, né, fortalecem bem essa competição no Citricon. Tá certo, olha, agora saindo da Copa Citricon para o comercial que está se preparando para a Copa São Paulo de futebol juniores. No programa anterior, nós falamos aqui que o comercial poderia ficar de fora pelas declarações do seu presidente, que não iria mandar mais o comercial para São Paulo porque estaria fora do profissional. Só que essa semana passou a história e mudou também. O comercial vai a São Paulo e hoje já estreia na Copa Nordeste, na cidade de Barras. Antes da Copa São Paulo de futebol juniores, os jogadores do comercial se preparam para a Copa Nordeste, que será realizada em Barras. Chegar lá bem, na Copa Nordeste, para nós sair de lá com o título. Estar trabalhando forte aí, fazer um campeonato lá, com certeza de sair campeão. Primeira competição, Copa Nordeste, depois focar na Copa São Paulo, com quem Deus passar a primeira fase. Com o pensamento voltado para a Copinha, os jogadores preferem nem pensar na hipótese do clube não viajar para São Paulo. Preferem focar nessa competição. O nosso sonho é jogar na Copa São Paulo, mas com fé em Deus vai dar tudo certo para a gente ir para essa viagem. É nem pensar nisso, né? É nem pensar nisso que o nosso sonho vai ser realizado. A gente está focado já. A gente já fechou o grupo e a gente vai fazer um bom campeonato na Copa São Paulo e se classificar lá. Caiu como uma bomba, né? Todo mundo focado na Copa São Paulo. São focado de novo, Copa Nordeste, depois Copa São Paulo. O auxiliar técnico Catita tem a Copa Nordeste como base para sentir como que o grupo está se preparando para a Copa São Paulo. Bom teste para a meninada aí, né? Para a garotada. Eu acho que esse teste vai ser muito válido para que quando a gente se porventura, a diretora resolver que a gente vá para São Paulo, eles estejam já bem preparados. Ô Brinquedo, dá para dizer assim, o trabalho psicológico dos jogadores dentro de campo, como você está fazendo para que eles possam ter um bom rendimento na Copa São Paulo? Sem dúvida nenhuma. É como eu falei para você e venho falando. A gente não vai parar os trabalhos, não. Já que nós temos uma competição agora, onde a gente estreia contra o time de Sobral, duas e meia da tarde, nós estamos justamente trabalhando nesse horário, é para acostumar os meninos para o jogo. Enquanto a São Paulo, é como a Lidista, a gente está trabalhando, vamos continuar trabalhando até a diretoria tomar a posição. É, a posição já foi tomada, a equipe do comercial vai sim disputar a Copa São Paulo, vai estrear dia 4, só que hoje estreia agora duas horas da tarde contra a equipe de Sobral, Jânio. Ou seja, uma boa notícia para os garotos que até choraram, né, quando souberam que não iam a São Paulo. É, eu só espero, o que a gente estava esperando é que os dirigentes não tornassem a não ida no futebol na Copa São Paulo como fez o 4 de julho. Vamos esquecer o 4 de julho. Agora, na verdade, né, Gilmar, essa questão aí do Arnaldo Piricó, ele deveria primeiro não olhar para ele só, né, para a raiva que ele tem de alguém. Quer dizer, ele vai pegar uma raiva que ele teve na federação, porque o clube não, o comercial não foi para jogar em cima dos meninos. Não é assim. Eu acho que ele teria que olhar, a primeira coisa que o pessoal lá de Piripiri não viu, primeiro olhar para esses garotos que têm futuro. A gente vê aí esse Welton, atacante, que tem muito futuro no futebol, esse Gabrielzinho, esse Dudu, esse pessoal todo que está aí e que eles querem ir, cara. Você vê nos olhos dessa garotada assim, para eles aí é como se fossem desportados libertadores. Isso, é mesmo. Você não pode acabar com o sonho de um garoto desse que está iniciando no futebol. A própria família é traumatizante, não pode. Então, eu só quero aqui, como nós fizemos no programa passado, chamar a atenção de algumas pessoas, pedir que essas pessoas de sã consciência intervenham nisso, como já interviram, para que o comercial possa sim ir para São Paulo, o Brinquedo, o Catita, levar nessa garotada. E quem sabe esse time não faça aí uma boa campanha na Copa São Paulo. E eu conversei com o Catita, que é o auxiliar técnico do Brinquedo, na equipe do comercial. E esses jogos da Copa do Nordeste, que estão acontecendo em Barras, vai servir para definir o titular. Gilmar, estreia hoje, joga amanhã e joga terça-feira. Sempre nos horários de duas e meia da tarde. Inclusive, os treinos estão acontecendo no horário do jogo. O Brinquedo está muito empolgado, como também o Catita. E pelas imagens, quem não perde um treino do comercial é o Arnaldo, o presidente. Não, o presidente vai em todos os treinos. Ele vai a todos os treinos. Eu acho que esse momento de raiva do Pericó já passou. O time vai sim para a Copa São Paulo. Até porque ele não colocou nenhum documento na federação dizendo que não ia. Não emitiu nada, é verdade. Foi só aquele período lá, de lá da reunião, que ele disse que não ia. Mas essa competição lá em Barras vai servir para o Brinquedo avaliar o elenco que ele tem, o time que ele tem como titular. São cerca de 10 dias a competição lá em Barras. E é torcer que o Brinquedo possa definir o grupo. O grupo está definido, o time titular, digo melhor, para a Copa São Paulo. O Futebol Europeu, em si, que participa da Copa São Paulo desde 99. São 15 anos. A Copa São Paulo é de 69. A 46ª edição. E o Futebol Europeu está participando dia 99 com o Flamengo, que foi o primeiro representante. Inclusive é o time que mais foi a Copa São Paulo, com o Piauí e também o Fluminense. E o interior está indo pela primeira vez. E ele com dois clubes, claro. Era o time do... 4 de julho. 4 de julho. E agora com o comercial. Até o ano passado foi o Picos, mas o Picos como equipe total... Com Rascos. Foi com Rascos. É, com Rascos, como equipe daqui de Terezinha. Mas tipicamente os jogadores do interior mesmo, o treinador, enfim... Primeira vez. É a primeira vez. E é o time do comercial. E o 4 de julho, que acabou desistindo. Mas o comercial vai e torcemos aí para fazer, mas o comercial possa jogar uma grande Copa. Ô Jânio, em relação ao time do 4 de julho, eu também fiquei sabendo que desistiu da Copa Nordeste, lá de Barros. Olha, você estava tudo previsto para ir à Copa do Nordeste e Copa São Paulo. Garotos que vieram até do Rio Grande do Sul, de outros estados. E aí você não vai para a Copa São Paulo. Aí eu te pergunto, qual é o ânimo que tem para ir você à Copa do Nordeste aqui? É, que prêmio é isso, né? Que prêmio. Ó gente, vocês não vão para a Copa São Paulo, mas vão aqui para a Copa do Nordeste em Barros. Não desmerecendo a competição. Mas eu digo, é o astral dos jogadores. Da garotada. Que sabendo que vai estar ali do lado do comercial, que vai a São Paulo. Quer dizer, poxa, é aquela chamada, quando você recebe notícias, você desmaia. Isso, é. Você não tem poder de recuperação. Então, nesse momento, eu sou muito, às vezes, sou radical. Que prêmio de consolação para o time do quadril. Não. Isso faz o time. Se vocês dirigentes já fizeram a besteira que tinham que fazer, manda o pessoal para casa, manda a garotada para casa. É a melhor coisa que isso for. Para mim, seria a melhor coisa. Prêmio de consolação. De não ir para a Copa São Paulo e disputar uma competição de três dias aqui, que é importante se ele fosse para São Paulo. Como vai ser agora para o comercial. Como vai ser o comercial, que o brinquedo, aí sim, ele vai definir aquele time titular dele. Que ele vai querer jogar, iniciar. Então, veja só, nós estamos a 18 dias da estreia da Copa São Paulo. Isso. Então, ele vai fazer três jogos em seguida. Isso. Não importa nesse momento se vai ser campeão ou não. Eu prefiro que o comercial não seja campeão dessa Copa, mas vá à Copa São Paulo. E faça bonito em São Paulo, é. Não acredito lá, do que o quadro de julho que desistiu. Pelo amor de Deus, isso é brincadeira. Agora, eu já falei em comercial, um dado, né, para a torcida do Piauense. No último ranking agora da CBF, comercial é o time mais... O melhor ranking para o Piauí é o comercial. E não está no Campeonato Estadual, né, o time comercial. Segura pela campanha que fez no Brasileirão. Isso. Até 2012, quando passou por a Série D. Isso. Vale também, o técnico Aníbal tem parte desse trabalho. Claro, claro. A pergunta é, Gilmar, dentro dessa competição que começa hoje para o comercial, que é a Copa Nordeste, ele está na responsabilidade de atropelar todo mundo e passar por cima ou você não vê dessa forma? Tem equipes de outros estados, mas o comercial tem um ano de trabalho, né? O comercial mudou muito pouco do time campeão do estado. Mudou pouco de jogadoras, né? E o próprio Jânio até frisava do Hélito e outros bons jogadores que o comercial tem. Tem um treinador que, ao meu ver, tem muito futuro como treinador, que é o Brinquedo. E agora o Catita, que jogou muito futebol, agora é o seu auxiliar. E a gente nota que ele está muito motivado, os jogadores também. Lógico que poderia ir para a base motivado, mas já sabendo que vão para a Copa São Paulo, eu não diria que ele é o favorito total, porque lá tem boas equipes também. O próprio Barça tem um trabalho forte lá também. Mas eu acredito que o comercial é, sim, favorito para ganhar essa competição lá. Ô, Jânio, o Gilmar tocou num assunto aqui bem interessante sobre o técnico Brinquedo. Pelo trabalho, pela empolgação e pela técnica que ele sabe passar para os seus comandados. O River tem um propósito, tem um projeto de erguer a categoria de base. Ou se erguer, não sei como a gente usa o termo aí. Trazer de volta, vamos dizer assim. Trazer, é trazer, fazer outro trabalho, porque há muito tempo está parada a categoria de base do River, a não ser um trabalho terceirizado. Enfim, o River quer mostrar que tem base. Não seria interessante começar com o técnico Brinquedo? Olha, eu acho sim. Eu acho que o Brinquedo... O próprio time do Caissara, que vai disputar o campeonato Piauiense, já poderia estar acompanhando o Brinquedo aí. Porque já que o comercial não vai, eu sei que aí tem uma rivalidade muito grande. E se eu não me engano, o Brinquedo é comercialino. Se eu não me engano, que o pai dele... O próprio pai foi ídolo no comercial, né? Foi ídolo, foi. Um dos maiores artilheiros do... É o Deca, né? É, não só, acho que só de campo maior, mas também profissionalmente. O Deca foi sempre brigando pela artilharia dos campeonatos Piauiense. Então, assim, eu acho que sim. Eu acho que o Brinquedo já poderia ser uma pessoa, até por conhecer campo maior, ser de campo maior, ter vivido profissionalmente em grandes clubes do Nordeste, principalmente, já seria um espelho aí para o Caissara já começar. Olha, Brinquedo, vamos aqui. Você chega de São Paulo, já vai... O campeonato só é em março. Agora, outro detalhe, Gilmar e Cine, que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Na verdade, eu não quero dizer aqui que o Flávio agora seja o deus do futebol para nós. O salvador da pata. O salvador da pata. Mas por toda a experiência que o Flávio já teve nesses últimos cinco anos, com os acessos, tudo, eu acho que nós temos alguns treinadores do nosso estado que poderiam estar acompanhando o trabalho do River. Assim como alguns dos nossos jogadores saem para fazer alguns treinamentos fora, às vezes do Brasil, vai aí para fora, até fora do Brasil, eu acho que muitos treinadores aqui poderiam estar acompanhando, porque o Flávio hoje... Referência. É muita referência. Sabe quem acompanhou o trabalho do Flávio fora e foi fazer esse trabalho, como você está falando, de intercâmbio? O Romulo Santiago, preparador físico do Piauí Esporte Clube. Isso, exatamente. E eu fiquei sabendo que o Flávio gostou do trabalho e não estranhe se ele pintar na equipe do River. É, eu acho que alguns treinadores poderiam aproveitar esse momento, principalmente essa fase agora de janeiro, né, de que essa pré-temporada está ali, conseguir realmente acompanhar, fazer um pré-estágio. Aí às vezes o cara, ah, mas eu só... Rapaz, seja humilde. O Flávio, eu tenho certeza, o Flávio, o Canidé, eu trabalhei com o Canidé, no Piauí, quando eu digo que trabalhei, porque eu fui setorista, depois também com o Aníbal, fiz algum trabalho. E eu vi a humildade desses caras. Então, você tem que acompanhar, cara. Tem que evoluir com esses caras. Esses caras não evoluíram. E hoje tem nome no mercado, né? Essa pergunta até para o Jânio, ele vai me tirar essa dúvida, o Jânio, como banca para o Maorenço. O futebol do Piauí é profissional desde 63. A mim parece que o primeiro gol no futebol profissional foi de um jogador do Caissara, ou esqueci o nome do... É, Benedito Alves Pereira. Isso. Que vem a ser meu tio, né? É, o tio. É, o primeiro gol do futebol profissional. Ele foi quem fez os dois primeiros gols do futebol piauiense quando passou a ser profissional. 63, ou seja, 51 anos atrás. Atacante do... O Benedito Alves Pereira, ditoso, já falecido. Mandar um abraço aqui à minha tia Ivani, aproveitar aqui, que é sempre assim, da Jona Dark, lá em Campo Maior. Ele foi atleta profissional do futebol, foi quem fez os dois primeiros gols quando o futebol do Piauí passou a ser profissional. Ele como atacante do Caissara. E durante, se eu não me engano, Sidney Gilmar, durante... foram cinco ou seis anos seguidos, ele foi... representou o Piauí na corrida internacional de São Silvestre. É quem representava o Piauí. Além de jogador... Era atleta. Era atleta também. Era fazer o atletismo. Isso. Olha, vamos aqui para mais um bloco e no próximo bloco, certo? Nós vamos falar sobre o futebol profissional. Cesarino Oliveira faz um balanço positivo da temporada de 2014. E a gente continua aqui aguardando. Jacobi Júnior e Elisio Aguiar. Não sai daí, o Esporte 10 volta já já.